Rapaz, aí o camarada vai doido, rapaz, pra subir no trepeiro que ele amontou assim no mato, né, isso é lá na Sibéria, na Rússia, né, pra caçar um javali, pra quem não sabe, na Sibéria, na Rússia também tem javali, tem veado, tem diversas espécies de animais, né, chega lá, rapaz, quando ele se depara, olha pra cima no trepeiro dele, onde ele vai esperar os animais, né, rapaz, pra caçar, tem uma onça, na verdade não é bem uma onça, é um lince siberiano, é um gatão do tamanho mais ou menos de um cachorro, de um cachorro assim, de um porte médio mais ou menos, é um exímio caçador, e você vê como é que o animal é esperto, você vê que ele tá como um sentinela, olhando ali o horizonte, também possivelmente procurando caça, né, da mesma forma que o caçador faz ali quando tá em cima de um trepeiro desse, e claro, se protegendo do frio, que como é um quadradinho fechado, bate menos vento, né, aí rapaz, você vê, moço.